O meu nome é José e esta é a minha história. Sou maior, ninguém me ganha. As minhas lutas acabavam sempre assim. Não adentava-se se sabia muito, os conselhos dos amigos e da família. Não adentava o meu acho. As lutas da minha vida acabavam sempre comigo derrotado, sem esperança e cansado. Experimentei tudo. Procurei treinadores na bruxaria, na idolatria, espiritismo, videntes e tudo o mais que possa existir. Todos a princípio pareciam o resultado. Todos a expunham as suas táticas de maneiras diferentes e todos no fim faziam com que perdesse. O meu adversário conhecia todas as suas táticas e antecipava todos os meus movimentos. Estava conformado que seria assim toda a minha vida. Seria um fracassado, um derrotado, mas um dia um folheto mudou a minha vida. Uma amiga disse-me que conhecia um bom treinador. Aquela conversa já eu tinha ouvido muitas vezes. A princípio recusei ouvi-la, mas não sei porquê resolvi ir conhecer esse treinador. Estava com medo. A minha mente dizia para ir embora, mas era como se aquele folheto chamasse por mim. Então, entrei. Aquele lugar tinha um cheiro diferente. Respirava-se outro ar, sentia-se liberdade. Algo naquele homem me atraía. O seu olhar foi como se tivesse ficado desarmado. Quando dei por mim, estava de joelhos perante um homem que nunca tinha visto, mas era como se ele me conhecesse toda a vida. Quando tentei explicar a minha ida ali, ele surpreendentemente já sabia e pôs-me apenas duas condições para ser o meu treinador. Duas condições. Preciso que reconheças que precisas de mim e só me podes ter a mim como treinador. Mas ninguém pode ser o teu treinador além de mim. A partir dali, a minha vida mudou. Vai, 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 tu consegues. Anda, força. Não desistas, não desistas. Vai, vai, vai. Eu consegues, eu consegues. Eu não consigo. Estou muito cansado. Olha para mim, olha para mim. Lembra-te uma coisa. O teu inimigo nunca, mas nunca vai ter pena a ti. Por isso, tu nunca podes desistir, ouviste? Respeito comigo. Eu resisto até ao fim. 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 Agora vai. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasmes. Continua em frente porque eu sou contigo. Eu esforço-me, eu tenho bom ânimo, eu nunca desisto e eu sigo sempre em frente. Para bem seres o teu inimigo, tens que usar o ataque mais forte, que é a palavra. Repete comigo. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra. Eu nasci para conquistar e para dominar. Enquanto estiveres protegido, o teu inimigo vai rotear, como o leão rodeia a presa. Por isso, tem cuidado. Não te extraias e não te protejas as costas. Foca-te na área que és atacar. Não te extraias com os teus pensamentos ou com os teus achos. Faça o ataque certo, na hora certa, no local certo. Existe uma coisa extremamente importante. José, a maior arma do teu inimigo é a mentira. Ele, quando estiver a ser derrotado, vai manipular os teus pensamentos para te virar contra ti próprio. Lembrando-te das tuas derrotas, fazendo-te crer que não o podes vencer, que és um derrotado. E o que posso fazer para vencer isso? Durante um tempo tipo paz, a minha vida ganhara um novo significado. Tenho finalmente encontrado o remo para o meu barco. Mas o meu inimigo estava furioso e atacou com toda a força. Estou? Sim, sou eu, doutor. Como está? Sim? Está tudo bem. O que? As análises? O que é que tens as minhas análises? Quanto tempo é que eu tenho de vida, doutor? Está, está, ok. Então não se preocupe que amanhã eu vou aí. Está, está combinado. Está, abraço. Foi-me diagnosticado um temor maligno, em fases há muito avançado. Segundo os médicos, apareceu sem explicação, mas eu sabia de onde vim. Naquela hora, muita coisa me passou pela cabeça, mas então lembrei-me de todo o meu treino. Aquela era a minha hora. Era a hora de, pela primeira vez, eu vencer. Sabes que tinha deixado, não era? Ups! Esta batalha é um desperdício de tempo. Tudo do lado vai ser sempre o mesmo. Mas desta vez vai haver um bónus. Estou morto! Eu não nasci para ser um derrotado. Eu nasci para conquistar, dominar e superar. Hoje eu não tenho mais medo de ti. Excelente! Não faz nada! Vejo um fraco. Vejo um fraco. É por isto que tu perdes o teu tempo a ensinar. Não faz nada! Não faz nada! Não faz nada! Não faz nada! Foca-te na área que queres atacar. Use o ataque certo, na hora certa, no local certo. Está escrito que pelas pisas urnas de Jesus eu já fui curado. E eu dou ordens a esta doença-te seco pela raiz. Se as queres grande agora, porque valeste nada. Estes um fraco. Já te esqueceste? As vezes que perdeste? As vezes que perdeste? As derrotas constantes? A maior arma do teu inimigo é a mentira. E o que posso fazer para vencer isso? Virar o jogo. Ui! E tu? És tão pequeno. És tão fracassado. E ainda por cima, foste derrotado. Em frente a toda a tua gente. Na tua própria casa. O teu sonho era tê-lo derrotado. Ups! Saves porquê? Porque tu não passas de um interno derrotado. Não! Eu estou por cima e nunca por baixo. Por cabeça e nunca por causa. Eu não tenho espanto noturno. Nem seta com o dia. Nem mortandade que assola meio-dia. Podem cair mil ao meu lado. Dez mil à minha direita. Mas eu não serei atingido. Um dos teus ataques. Eu sou mais que vencedor. Eu sou um GIGANTO! Parabéns. Eu sabia que tu conseguiste. Sim, doutor. Acabei mesmo de ver agora à casa. Claro, claro. Estou contente, doutor. Com esta notícia, só podia estar contente. Exato. Eu sempre lhe disse, doutor, que isto ia secar pela raiz. Claro, sabe que milagres existem. Aquela foi a minha primeira grande vitória. E felizmente, foi a primeira de muitas. A minha maior missão hoje, é continuar a treinar. Continuar a preparar-me para novas batalhas. E falar às pessoas deste treinador. Um treinador que um dia deu tudo. Venceu tudo. E nos deu muito mais. Antes de todas as minhas comidas, Obrigado.